Aí pessoal, a vida em si não é um besouro, eu já briguei com ele para ele sair daí, a hora que esse besouro grudar nele aí eu vou dar risada. O besouro está vivo. O besouro está disfarçando de morto. Marcos, solta isso. Até quem que me obedeceu. Sem vergonha. A hora que tomar uma tarracada desse besouro aí, você vai ficar esperto para você ver. A vida ensina. A vida ensina.